Muita vez que agora encontrei você Eu realmente amo você O que eu fiz pra merecer E sei porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a saudade E diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Sim, o meu coração Já está aposentado Sem nem cansa Tinha sido mal faltado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me fez cantar Sim O meu coração Já está aposentado Você que me faz cantar Você que me faz cantar Sim, o meu coração Já está aposentado Você que me faz cantar Você que me faz cantar Não vai ser